Prêmio 75 anos da CTP, vai para adianteiro Gordo Gás, hein? Gordo Gás dominou a carreira, tirando aí meu corpo, um corpo 2 de vantagem para Ultra Thunder correndo em segundo. Tem cabeça de vantagem para o amigo Punk correndo em terceiro, lá por fora Lord Ben corre em quarto. Depois vai esperto em quinto e o Alligator vai na última posição. Já vão passando pelos 1.200 metros finais, Gordo Gás puxa o felotão, tem dois corpos de vantagem para Ultra Thunder em segundo. Esse tirou um corpo de vantagem para o amigo Punk em terceiro, o God Ben vai fazer a diagonal e vai se juntar na briga pelas principais posições com Gordo Gás na ponta. Vão deixando a reta oposta, inicia o giro da grande curva e o Gordo Gás ainda tem boa folga, um corpo 2, 3 de vantagem para o Lord Ben que tomou a segunda posição. O amigo Punk por fora vai embrigar ali com Ultra Thunder, o favorito pela terceira posição em pleno giro da grande curva, 700 metros finais. Gordo Gás mantém-se na primeira posição, mas a tropa de choque vai apertando o cerco. Amigo Punk por fora tentando a primeira posição, meio que escrevendo ali. Eles contornam a curva de chegada e enfrentam a reta final do sétimo páreo do programa. Gordo Gás e amigo Punk entraram na briga pela primeira posição, melhor para o amigo Punk que de golpe dominou a carreira. Com Gordo Gás correndo em segundo, o Alligator vem buscar o terceiro brigando com o Ultra Thunder. Vão para os 300 metros finais, o páreo indefinido. O amigo Punk continua na primeira posição, o Ultra Thunder mais por fora, apanhando na direita, apanhando na esquerda, tentando descontar o terreno e o Alligator se colocou lá por dentro. Vão para os 100 metros finais, o Amigo Punk continua resistindo. O Alligator lá por fora, por dentro vai tentar a primeira posição, o Amigo Punk do Belmonte. Vai para a foto da vitória, o Alligator em segundo, cruza uma faixa final. A briga pelo terceiro, o Ultra Thunder esperto.